Vamos lá pessoal, eu fiquei bem impressionado com um número bastante grande de pessoas que tiveram dificuldade nessa questão. Que engraçado, ela é igual a 49, a 50, a 51. Por que será que a engorda teve dificuldade depois de tantas iguais, né? Ela era meio grande, né? De repente a dificuldade foi meio que preguiça, né? Então assim, galera, tome cuidado pessoal, não fala bobagem, porque eu não acredito em bobagem. Quando o cara me diz que não entendeu, eu não acredito. Pra mim, ele foi um preguiço. Porque ele não deveria ter entendido a 49, não deveria ter entendido a 50, já deveria ter perguntado sobre a 51, porque é a mesma coisa. Então bem cuidado, hein? Tô de olho em vocês, hein? Outra, ainda tô pegando gente que não tá corrigindo as questões. O cara não fez a conta, veio fazer e não copia a solução. Ah, eu não posso te ajudar, cara? Se tu não tá fazendo a tua parte, eu não posso te ajudar. Tá bom? Tô sendo bem honesto com vocês. Calcule o resultado de cada cor. Aí tem um quadrado vermelho e uma conta enorme, tem que fazer a conta? Tem que fazer a conta? Na multiplicação, mais com mais. Mais dois amiguinhos pensando igual, não dá briga, positivo. Menos com menos. Mais dois amiguinhos pensando igual, não dá briga, mais positivo. Um pensa mais, o outro pensa menos. Não se liga, é negativo, é ruim, briga ruim. Um pensa menos, o outro diz, não é mais. Pode perder a carga mesmo. Então, ó, é simples. Quando tem a regra de sinal pra fazer, é essa regra boa. Tu tem que decorar se for preciso. Quando é passional ou subtrair, tu pensa em dinheiro. É quase impossível errar. Só tu tem que ter calma, tem que fazer com carinho, porque se tu te distrair, tu te confunde. Primeiro regra de sinal, menos com mais? Menos com menos. Mais com menos? Menos. Sempre que o sinal é diferente, é menos. Menos com menos? Mais. Mais. Mais com mais? Mais. Mais, não tem pressa, o importante é a segurança. Agora que tu eliminou os parentes e pais normalmente, pensa em dinheiro e dívida. Deve um real e deve dez. Deve onze, menos onze, mais onze, não acredito. Esses caras dá menos onze, com mais onze dá zero, só pra quem? Deve. Não era difícil, gente, não era difícil. Primeiro eu vou eliminar os sinais. Tem algum sinal aqui? Não, então não pode deixar o sinal que dava antes. Menos com menos? Mais. Mais. Menos com mais? Menos. Mais com mais? Mais. Tá devendo dois pila, ganhou seis. Quatro pila. Se foru quatro pila, gastou mais um. Três. Três pila, ganhou mais cinco. De novo, tá devendo dois, ganha seis. Paga a dívida, sobra quatro. Gasta um, sobra três. Ganha cinco. Cinco, seis, sete, oito. Mais oito. Mais oito. Se quiser botar o mais ali na frente, pode botar o mais. Mas já fica subentendido que é positivo quando não tem sinal. Tu viu como é tranquilo? Quando a gente faz com calma, com organização, fica bem fácil. Vamos arrebentar com esses parênteses malditos. Mais oito, deixa. Menos com mais? Menos. Menos com menos? Mais. Morta os parênteses. Mais com mais? Mais. Mais. Mais com menos? Menos. Pronto. Arrancamos os parênteses usando a regra de sinal para multiplicação ou divisão. Agora vamos pensar em dinheiro e dívida. Tenho oito pila, gastei dez. Menos dois. Tô devendo dois, ganhei dois. Menos dois. Zerou, né? De novo, ó, tinha oito reais, gastei dez. Menos dois, fica devendo dois, ganhou dois. Zerou, então o cara pode já cortar esses caras, olha que legal. Quanto é que é três menos quatro? Parabéns, tem três pila, gastou quatro, fica devendo um. Perceba, perceba, estude que atestou agora. É? É arriscado, entendeu? É arriscado, o certo era pelo menos escrever uma linha tirando um parênteses. É muito arriscado, eu não recomendo, tá galera? Não recomendo fazer de cabeça não. Eu já te disse, né? Ninja é o cara que faz escrevendo. De cabeça não é da tua ficha não. Menos cinco, não tem sinal nem na frente. Mais com mais? Mais. Mais quatro, mais com menos seis. Menos seis. Está devendo cinco, ganhou quatro. Menos um. Fica devendo um, devendo um faz uma dívida de seis. Menos sete. Fica devendo sete, menos sete. Gostei de ver, é uma questão trabalhosa, chata pra caramba. Mas difícil não. Fica devendo um faz uma dívida de seis.